E aí, galera? Começando mais um simpósio Trafica Legal 2014, né? Que é um simpósio criado por mim, o Traficante Estrondo, né? Pra quem não sabe quem sou eu, porque aí fica a pergunta, né? Ih, quem é esse cara? Ih, 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 otário! Não, eu vou dizer, esse cara, estrondo aqui, eu sou o autor do livro, entendeu? O Código da Rua 20, né? Da Boca 20. É, eu sou o autor do livro, que é muito bacana, que é 50 tons de erva, né? E também sou o autor do livro aí, de Quem Mexeu no Meu Pó. Que são coisas que, pô, estão disseminando aí. Eu criei também o Traffic Talk, né? Que é essa parada que você fala via internet. E também o Easy Plane, onde você acha um aviãozinho perto por um aplicativo de internet. Então eu sou aí um visionário e eu vim falar com vocês sobre tática de sobrevivência barra o traficante bem-sucedido. Entende? Que são coisas diferentes, né, gente? Então vamos tratar, né, do que acontece. O que acontece? Obrigado primeiro a presença aí de todos os traficantes maneiros que estão aí, tá? Porra, eu passo o ver ali, ali, espeto, salve, espeto. Um abraço aí, ó Boca Mole, valeu, Torto. Eu já tava sacando vocês aí, tá? E a galera aí, mas o que a gente quer fazer? A gente é o vacilão, né, irmão? A gente é vacilo, né? Por quê? Porque a gente quer matar quem? O ela mais fraco, o fogueteiro, irmão. Né? Porque o cara não solta o foguete na hora que a polícia sobe. Aí tu pensa o quê? Caraca, cara, que vacilão, vou matar ele? Mas a culpa é tua. Porque tu nunca reuniu todo mundo e falou, pô, vamos levar aí um embasamento de Foucault. Vamos sacar um Deleuze, vamos ler um Vigiar e Punir. Vamos ler o Príncipe de Maquiavel. Os fins justificam o mesmo. Então quer dizer, o vacilão é você e quer cobrar o cara, irmão. Aí é tu que vacilo, tu que vacilo, tu que vacilo, tu que vacilo. Entendeu? Aí tu quer ver uma parada? Aí tu fica com essas babaquices, porque não tem outro nome, é babaquice, de tirar ostentação pra cima na hora do jogo do Flamengo. Corre, irmão, tira o objetivo, cara. Tira o objetivo, irmão. Tira o objetivo, atirou no policial lá. Então quer dizer, saiu um projétil A. Vamos chamar de projétil A, que é bonito? Saiu um projétil A, desceu a favela. Aqui está o policial que lançou o quê? Um projétil B. Vamos chamar A. Nós saímos aqui o projétil a 100 km por hora. Aqui saiu 80 de baixo pra cima, de cima pra baixo. Quando é que esses projétil se cruzam, hein? Hein? Tu não sabe, cara, a ignorância é tua, irmão. Tu não sabe um seno, cosseno, tangente e um triângulo de Zósceles, porra. Um delta S sobre um delta T, cara. Um pitágoras, irmão. Sabe? Aí tu não sabe quando se cruza aqui, tu não sabe quando chega em você. Porra, morreu. Morreu. Só de sacada, tu já morreu. Aí tu fala, ai, morri em nada, porque eu vou bem lançar o Matrix. Isso aí, ó, vou exemplificar aqui. Isso aqui, meu irmão, é um movimento de dança contemporânea, cara. Tu faz aqui, ó, pegou, partiu. Valeu? Ainda pegou a bala aqui, irmão. Aí tem um muro aqui. Tem a polícia lá. Vou pular o muro, daí de cara com a polícia. Vou preso. Morri, morri. Não, cara. Tu lança ali o parkour. Quer ver um exemplo dessa porra? Vou fazer pra você aqui. Foda-se a touca também. Muro tá ali. Polícia tá ali. Aí tu pensa, porra, pulei. Pulei. Deu merda. Ih, voltei. Saca, simples assim, irmão. Saca. Aí aqui, ó, depois que tu pulou, meu irmão, pode até sair tirando onda, sai no flash desse aqui, cara. Porra, para, não usa um bolt, deixa o nego bater foto. É isso, cara. Aí tu faz fama. Aí a polícia sobe a favela e tu vai fazer o quê? Aí eu vou sair correndo que eu tô com medo da polícia. Não. Não há necessidade. Técnicas de interpretação. Que tal, hein? Tu tá aqui. Quem é a criança, meu irmão? Olha a criatividade. Daqui tu. Opa, já joguei bola de gude com ele. Gente, espero que vocês tenham curtido aí. Eu vou estar lá fora autografando o meu livro que eu fiz pra vocês. Na verdade, pra fomentar o tráfico feminino, né? Que é correr, atirar e amar. Pra vocês eu deixo um beijo. Léo Castro, senhoras e senhores, uma salve de palmas para o Léo Castro.